Um horno muito agradável, sem dúvida um excelente chuveiro. E como você às vezes aí quer economizar um dinheirinho na troca de uma resistência, que é uma coisa tão simples de diagnosticar e até mesmo de trocar, eu vou ensinar pra vocês aqui hoje, pra que vocês possam fazer isso na sua casa. Às vezes sim. Geralmente as pessoas que não tem muita experiência têm um certo receio de fazer algum serviço simples, né? E esse aqui você vai ver que não tem nenhum segredo. O chuveiro lá na sua casa vai estar posicionado mais ou menos nessa posição, né? No alto, só que eu vou te mostrar aqui embaixo, pra que facilite eu te mostrar alguns detalhes dentro do chuveiro. Pra que você possa ter mais facilidade na hora de trocá-la na sua casa. É claro que, de preferência, você troca lá no local pra você não ter trabalho, depois de colocar o chuveiro de volta, evitar vazamentos, má conexão, afiação. Então vamos lá. Primeiramente você vai pegar com a mão mesmo, o chuveiro mais ou menos nessa posição. Pode encostar o dedão aqui na mangueirinha, ó, que fica mais fácil de fazer força, certo? Você vai desrosqueá-lo dessa forma. Depois você vai puxar essa parte aqui, do chuveiro, que é onde vai dar acesso ao compartimento da resistência. Você pode puxar o fio até facilite o teu serviço, você vai puxando aqui, tá? Desencaixou. Você pode tanto arrancar a parte fora, como você pode deixar dessa forma, pra que facilite depois a colocação de volta. Não pode ser alguma, se você chegar a arrancar essa peça fora, você corte esse tubo aqui, ó, pra facilitar a volta desse compartimento. Não corte esse tubo plástico, que depois pode ocasionar vazamento de água fria, que cair água fria na ducha, tá? Mas eu vou tirar pra ficar mais fácil de eu te mostrar. Ó, não precisa. Aqui, pra retirar a resistência e colocar, quando a resistência queimar, provavelmente ela vai estar rompida em algum desses polos. Então você pode ter um pouco de dificuldade de saber onde que você vai encaixar a resistência nova. Mas eu vou mostrar pra você. Você vai arrancar a resistência velha, né, que já vai estar partida, com a ajuda de um alicate de bico. Dessa forma, certo? Tá, retirou. O chuveiro vai ficar dessa forma lá. Aí você vai pegar a resistência nova, você vai puxar e agora. Onde é que eu encaixo? Qual que eu encaixo aonde, né? Vou te mostrar uma mandada. A resistência, ela vai utilizar a colocação de três pinos, fechando de um polo no outro e de um polo no outro. Então você vai sempre observar que os dois polos da frente, tem onde vai ficar vazio, sem nada. Polo da frente, tá vendo? Aqui não vai nada, não vai ter mola. A mola é mola curta, mola longa. Certo? Mola longa passando aqui por trás. A mola curta interligando aqui. Não tem nenhum segredo. Com a ajuda de um alicate de bico, você vai pegar a resistência nova. Você vai posicioná-la na posição correta. Vai encaixar e empurra. É encaixadinho. No meio, a mesma coisa. Você consegue fazer escamão também, tá? Mas às vezes é um pouco duro, pode machucar o dedo. Mas você consegue, tá? Posiciona. O terceiro pino aqui certinho. Pode encaixar com a mão, ó. Como eu tô fazendo aqui, ó. Só que isso aqui já tá um pouco laceado, então fica mais fácil. Mas mesmo assim, fica duro. Aí você pega o alicate e vai empurrar até o final. Encaixou. Procura sempre deixar a mola de forma que ela não fique muito encostada, para que dificulte uma... Para que ela não venha queimar com muita facilidade novamente, ó. Procura deixar sempre afastadinho uma mola da outra. Aqui a mesma coisa. E também um detalhe muito importante, nunca deixa a mola encostar no plástico, senão vai derreter o plástico do lado. Observe bem esse detalhe. Ó. Mais ou menos isso daí, tá? Aí você vai colocar de volta o compartimento do bojo, que mantém a água dentro da resistência ali, para que ela possa aquecer antes de sair o seu bano. E aí a borracha aqui dá um pouco de trabalho aqui, né? Um instante, para o vídeo não ficar muito longo, né? Agora, o que eu falo? Às vezes você pode ter um pouco de dificuldade de encaixar essa peça aqui, ó. Que era um pouco apertado, mas em hipótese alguma você corte. Porque às vezes a água pode sair por aqui sem esquentar e pingar a água fria na ducha do seu chuveiro, certo? É um pouco chatinho de encaixar aqui. Às vezes ela está um pouco de trabalho, ainda mais eu estou com a mão meio lisa agora. Mas já consegui encaixar. Então encaixou, só empurrar. Esse compartimento aqui, ó. Encaixa lá no meio, certo? Não tem muito segredo. Encaixou. Tudo certinho. A borracha está me dando trabalho. Vamos ajeitar essa borracha de novo. Geralmente essa borracha não dá trabalho, tá, gente? Eu estou, às vezes, um pouco precipitado para o vídeo não ficar muito comprido. Acabou que está deixando o vídeo mais comprido ainda. A borracha está um pouco laciada, tá. Encaixou fora do buraco agora. Fiquei preocupado com a borracha que encaixou fora do buraco. Pronto. É certinho. Geralmente não dá esse trabalho não, tá, gente? É porque a borracha está um pouco frouxa aqui. Você traz o fio terra de volta, no seu espaço, onde ele estava. E depois é só vasquear de volta tanto. Você procura trazer sempre um pouco além do cano. E geralmente é o primeiro, ó. Se você voltou, deu um estralinho, você sabe que você vai girar e vai parar na posição correta. Prontinho. Trocada a resistência. Seja um semiprofissional. Ok? Grande abraço e até o próximo vídeo.